O Delegado Huberto, o senhor se lembra por que é que o Secretário de Segurança criou o Grupo Experimental de Repressão e Contenção? Um grupo, altamente qualificado, que pode agir com muito mais eficiência e velocidade do que a polícia comum. Olha, Delegado, o senhor tem 24 horas para me apresentar uma solução para esse caso. Mais uma mulher morta a sangue frio para um assassino psicopata. Meu papo, meu mano. Olha ela, caralho! Eu não sei do que que eu ia falar! A vítima, a repórter, é surpreendida. Aí já era. Mais uma sujeira, doutor. Garota tá destrangulada e marcado igual as duas outras vítimas. Porra, três vítimas. Tá tudo aqui. Eu faço o que você quiser, amore. Mas pagamento é só adiantado. Se os documentos não estão lá, é porque foram roubados. O jeito eu descobri quem pegou e pedi educadamente para devolver. Como é que eu mesmo o nome daquela negra, deliciosa, gostosa, obra e dito da unice? Eu tô um pouco confusa em relação a esse quarto vermelho. Mas que confusão é? Tô te dando uma oportunidade, garota. Você faz ou não faz? Esse que eu acho. Tudo em comum. Ela tentou um pouco desmante a frente. Eu vou sair. A CIDADE NO BRASIL